Na última sexta-feira, dia 5 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma pequena solenidade para anunciar às autoridades municipais e a empresários o início das obras para o novo posto da PRF em Alto Garças. Para nós é muito importante essa obra, faz muito tempo que a gente persegue a construção dessa unidade aqui em Alto Garças, tendo em vista que aqui é um local bem estratégico, tanto para a segurança do Estado, quanto para os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas, segurança viária, contrabando e outros ilícitos. Então, nós estamos aqui dando pontapé inicial do lançamento da obra, que tem o prazo previsto pelo contrato de um ano e seis meses para poder ser entregue. Mas o pessoal da obra, da construtora, disse que eles conseguem realizar esse trabalho em apenas oito meses. Então, nós vamos ter uma estrutura moderna, nós vamos ter uma cobertura de pista, nós vamos poder aproveitar o tempo todo aqui no nosso trabalho, que seja com chuva, com sol, dar maior conforto para os policiais que vão estar aqui trabalhando. Nós vamos ter sala de conveniados de todos os órgãos estaduais que quiserem participar e trabalhar com a gente aqui no local. Nós vamos ter salas próprias e as pessoas vão estar sempre bem instaladas. É um investimento de quase 3 milhões de reais na região e essa obra para nós é muito importante. Vão ser construídas com vidros blindados. Então, aqui vamos estar reforçando o efetivo na região também. Nós vamos estar recebendo na nossa Delegação de Polícia Rodoviária uns 25 policiais para reforçar o nosso efetivo. E nós vamos estar reforçando o policiamento aqui na região, no combate ao tráfico de drogas, principalmente, e também da segurança no trânsito, as fiscalizações durante todo o dia e para poder o pessoal ter mais segurança no trânsito. Sem contar também, né, que vai poder contribuir também com a população aqui de Alto Gárcio e de toda a nossa região. Olha, isso que a gente mais visa é a segurança da região, a segurança de todos os produtores rurais, que é uma região muito produtiva, de todo o polo industrial que está ali na região de Alto Araguaia, que começa a se instalar também na região de Alto Gárcio. Está vindo um projeto aí muito importante que está se desenhando aí, que é uma fábrica de celulose, que é uma das maiores do mundo. Então, nós precisamos estar aqui, nós precisamos estar bem alocados, nós precisamos dar segurança para toda essa infraestrutura, para todos os produtores, para toda a população, para as pessoas que estão na cidade, para as pessoas que estão transitando pela região. Vai ser uma região com tráfego intenso, com trânsito intenso de veículos. Então, quanto mais nós melhorarmos a nossa estrutura, melhorarmos o policiamento, toda a sociedade, toda a cadeia, todo o sistema se beneficia disso. Gostaria que o senhor falasse para a gente também um pouco aí do trabalho da Polícia Rodoviária Federal em toda a nossa região, mas o que o senhor responde aí para o Rondonópolis, sul da região sul? Olha, os policiais aqui da região de Alto Garças, nós temos aqui vários policiais já morando aqui na região, isso para nós é muito importante. Essa participação dos policiais na sociedade, aonde mora, aonde vive, aonde verifica todos os problemas, principalmente os nossos policiais rodoviários, que eles podem estar em toda a unidade federativa. Nós temos algumas pessoas que moram em Rondonópolis, mas é importante que essas pessoas estejam morando aqui. Então, essas pessoas morando aqui, elas conhecem todos os problemas da região, então elas podem contribuir mais aqui para a região. E nós estamos gostando muito, que tem vários colegas aqui morando na região, e o trabalho aqui está muito satisfatório. Nós diminuímos bastante os acidentes de trânsito aqui na região, nós conseguimos aí fazer várias apreensões, apreensões grandes de drogas, apreensões que foram motivos de orgulho para toda a Polícia Rodoviária Federal do país, isso é muito importante para nós. Então, temos que ver que aqui é um local estratégico, um local que nós precisamos estar sempre dando segurança, mostrando o trabalho e o trabalho está sendo realizado. Nós conseguimos aí alcançar esses objetivos aqui da construção, devido ao trabalho das policiais da região. Foram vistos aqui a importância do local, e nós estamos conseguindo trazer essa obra de quase 3 milhões de reais aqui para a região. É um dia de alegria, né, agradecer a Deus por esse momento aqui, desse início dessa obra, dessa grande obra que vai ser para o nosso município. É um novo posto fiscal, uma estrutura nova, moderna, uma estrutura padrão, né, que tem em todo o Brasil. Então, assim, eu acho que para nós, como autogarsenses, como representantes do nosso município, é uma alegria muito grande de a gente poder estar participando aqui desse início dessa obra, que vai ser, como você disse, vai ser um grande marco, e não só para a nossa cidade, como para toda a região aqui. Agora, Angelita, sem contar que essa questão de segurança, né, para todos os nossos municípios, já vem fazendo um brilhante trabalho a PRF, mas vai facilitar ainda mais essa segurança para os nossos municípios. Sim, sim, é a questão da segurança. Nós sabemos que aqui, né, são passagens para vários estados, então, assim, essa questão de segurança, para nós, é muito importante também. Então, essa parceria aí, que a PRF com os policiais militares, né, Polícia Civil, é muito importante. Acho que traz segurança para os munícipes da nossa cidade. Uma grande valia essa obra para a região sul aqui, da região de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, que vai dar mais suporte no suporte físico aqui para os policiais rodoviários federais, e tanto para a Polícia Militar também, que vai estar dando apoio, né. Então, a gente só tem que agradecer. É um ganho muito grande para a região. Sem contar também essa parceria fundamental que a Polícia sempre trabalha com a Polícia Rodoviária Federal, fazendo com que a nossa população se sinta mais segura nesse agente. Hoje, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, sempre trabalha em integração, certo? Isso é um grande ganho para a sociedade, em termos de fiscalização, de apreensões, e a população daqui na nossa região só tende a ganhar nessa integração aí do serviço de inteligência que estão integrados hoje das polícias. Hoje é um momento ímpar, momento de muita alegria para nós. Primeiramente, quero parabenizar nosso espetor Donizete, chefe da nossa delegacia de Rondonópolis, parabenizar o nosso superintendente, Francisco Elso, que não mediu o esforço para correr atrás dessa construção tão sonhada. E do nosso deputado federal, José Medeiros, colega do PRF, trabalhou conosco aqui, sabe da necessidade e da importância de uma obra dessa magnitude. E isso nos traz muita alegria, porque já estamos indo para 28 anos de polícia trabalhando aqui, e a gente tem que agradecer a comunidade, os parceiros aí, a sociedade de Alto Garça, a prefeitura, os fazendeiros da região, que nos ajudam a manter esse posto aqui, nas condições que se encontra. Como o próprio diretor da TV nos disse aí, esse de Alto Garça aqui é o mais simples da região. Então, quando qualquer usuário passa aqui, ele percebe a deficiência. E isso agora, como diz o engenheiro da obra aí, que no máximo, 8 meses, se Deus quiser, correndo tudo dentro da normalidade, estará inaugurando essa tão sonhada obra. Isso é um momento de alegria, muita satisfação, então, de suma importância, não só para a sociedade, os usuários, e para nós, principalmente, o efetivo da PRF, que aqui trabalha. Melhorias no trabalho, que já é bem feito, mas com essa construção, só tende a melhorar. Sem dúvida, todos podem perceber aí os resultados do trabalho da PRF aqui, de Alto Garça, é diferenciado. Muitas apreensões, o resultado é satisfatório. Com as mínimas condições. E agora, após essa estrutura pronta aí, com todo o aparato, com todas as condições de trabalho, sem dúvida, os nossos objetivos, os resultados serão bem melhores. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.